Salve galera, e seguinte, aqui na minha cidade ainda é Halloween, vamos em busca de mais um lugar assombrado pra gente entrar. Mas dessa vez a gente vai com nossa Super McLaren personalizada de Halloween. Bora lá ver se a gente achou alguma coisa que hoje a noite tá sinistra. Já saímos de casa e quando anoitece não tem ninguém na rua. Quando anoitece ninguém tem coragem de sair das suas casas. Já chegamos aqui no centro da cidade e o único lugar aberto é aqui no Bar do Zé. Eu vou parar aqui e bora beber aquele refrigerante. Opa Zé, beleza? Eita pega galera, que susto morcego. Ô Zé, eu gostei da sua fantasia e eu vou querer um refrigerante. Opa, é pra já. Tô aqui na mesinha tomando o meu refrigerante e já já quando eu terminar aqui de tomar eu vou perguntar ali pro Zé. Onde será tem um lugar assombrado pra gente visitar? Seguinte Zé, já tô indo embora e você conhece algum lugar assombrado pra me visitar? Claro, eu conheço sim, mas é um lugar muito perigoso, principalmente nessa noite de Halloween. Sério, onde é? Mas por que é perigoso? Ah, eu vou te contar a história. Tava eu lá na minha casa numa noite de Halloween, tava preparando minha fantasia. Porque eu tava indo para uma festa Halloween, mas eu não sabia muito bem onde era. Então lá fui eu. O endereço que me passaram tava falando pra mim caminhar uma estrada longa e escura. E com muito medo eu fui mesmo assim. Mas chegou um ponto que a estrada ficou muito escura, então decidi ir pela montanha mesmo, seguindo a luz da lua. Eu fui subindo, subindo aquela montanha, era muito alta. Andei, andei, até que eu avistei um lugar misterioso. E de lá saía... Desci daquela montanha, me aproximei desse lugar e pensei... Ah, essa daqui deve ser a festa Halloween. E daí eu entrei, mas tava muito estranho. Aquele cenário tava mais realista do que o normal. Tinha um monte de túmulo no quintal daquela casa, mas eu comecei a explorar. Aquele lugar parecia que estava abandonado, mas quanto mais andava, mais coisas estranhas aconteciam. E cheguei num canto que tinha um monte de fantasma voando. E eu olhei pra um lado e tinha um espantalho muito assustador. Então eu cheguei perto dele. E quando cheguei perto, ele deu uma grande risada. Então eu corri, eu vi que não era brincadeira, o lugar era assombrado mesmo. Aquilo tudo se tratava de uma fazenda assombrada. Eu corri, corri, nem olhava pra trás, só ouvia uns ruivados. Eu corri mais rápido que eu pude, corri tanto que acabei achando a festa Halloween verdadeira. E lá eu entrei. Entrei lá desesperado, sem acreditar no que acabou de acontecer comigo. E o pessoal me disse que o dono daquela fazenda era um homem. Mas à noite ele se transformava em lobisomem. Disse que em noites de lua cheia ele ficava lá vigiando sua fazenda. E quem passava lá perto, ele atacava. Poucas pessoas tinham coragem de passar lá perto. E essa foi a história. Vá lá se tiver coragem. Caramba, me passa o endereço que eu vou nesse lugar. O Zé me passou o caminho pra gente chegar nessa fazenda assombrada. Ela fica aqui localizada nessa zona rural. A gente vira à direita, tem que passar por essas casas. E também a gente precisa seguir a lua. É só seguir a direção da lua que a gente chega lá. Tamo passando pela estrada escura e tamo muito sozinho. A gente tá ficando longe de tudo e eu tô com muito medo. Nossa, essa estrada é longa mesmo. Quero ver se a gente vai chegar lá. Tamo indo com nossa McLaren. Olha só, a lua já apareceu. É só seguir a direção da lua. A lua tá na nossa esquerda. Então a fazenda tá aqui na esquerda. Bora, bora galera. Espero que dê certo. Pera aí, eu tô ouvindo o barulho do lobisomem. Eita, pega galera. Parece que a gente já chegou, hein. Então essa é a fazenda assombrada. Ai, ai, será eu entro ou não? E se o lobisomem me pegar? Se eu chegar até aqui, eu vou ter que entrar. E a entrada já tá logo aqui, ó. Vamos. Tomara que não aconteça nada de ruim. Minha nossa, já estão vendo um monte de fantasma voando por cima daquela casa. Seguinte, galera. Vamos ir pelo canto. É mais seguro. Cê tá doido. Olha só o que tem aqui logo no quintal. Que isso? Que barulho é esse que tá vendo lá da frente? Vamos lá ver. Olha o que eu encontrei. Esse lugar é perturbador. Tá cheio de fantasma nessa região. Eu tenho a impressão que aquele espantalho se mexeu. Ei, você aí. Oi? Corre, acelera, acelera, acelera. Vai, McLaren, acelera. Vamos embora. Esse daqui é um dos piores lugares de todos. Eu quero voltar pra cidade antes que alguém me pegue. Não deveria ter vindo. Sério, essa vai ser a última vez que eu vou num lugar assombrado. Vamos vir aqui, vamos vir aqui. Eu tô ouvindo um monte de barulho. Pra lá e pra cá. Achei uma festa de Halloween. Deve ter gente aqui. Sai, 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 sai. O que ele tá fazendo ali na entrada? Ah, volta, volta. Não dá mais pra ficar aqui na zona rural. Vamos sumir dessa região. Tô achando o caminho de voltar pra cidade. Ufa, consegui voltar pra cidade. Minha McLaren tá toda suja de poeira. Vamos lavar ela. Aê, lá vamos. Não, não pode ser o que aconteceu com o farol do meu carro. Ele falhou. O farol ficou fraco. Como eu vou enxergar nesse escuro? Ainda bem que tem uma oficina aberta aqui perto. Ô mecânico, eu vou querer arrumar o farol do meu carro. Leve ali no fundo que eu já conserto. Tá bom, beleza, eu vou levar. Não, não, não pode ser. Ele de novo. Isso não pode estar acontecendo comigo. Eu vou pra minha casa, eu vou pra minha casa. Mas antes, eu vou passar ali no Drive Tour e pegar um lanche. Aqui o Drive Tour. Vamos pegar o lanche e ir correndo lá pra casa. Ah, sai, acelera. Não vai ter jeito, galera. Não vai ter jeito. Vamos pra casa, bora. Aqui é minha casa. Ufa, vai, abre, 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 abre. Vamos, vamos, vamos entrar. Aí, fechei. Será o espantalho aparece aqui dentro da minha casa? Eu tô ouvindo barulho no portão da minha casa. Vamos pra lá. Tem alguém batendo aqui na frente. Quem é que tá batendo o portão? Abre esse portão, eu vou te pegar. É o lobisomem. Vamos pegar a McLaren e vamos fugir de casa. Peguei minha McLaren e vamos embora. Não sei pra onde, mas bora. Aqui eu não fico. Vamos fugir. Então é isso aí, galera. Eu vou ver o que eu faço aqui. Então valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.